Senhor, senhora, apreciaram o estrogonofe? É uma receita que pouco sabe fazer. Aprendi com uma família russa. Pois então, deveria tomar lições. Acho que aqui está uma meleca. Olivia! Paul, eu sou franca. Se esse rapaz acredita ser um bom cozinheiro, é melhor ter noção de realidade. Querido, eu já comi estrogonofe numa viagem que eu fiz à França. E era bem diferente, porque lá a carne é aflambada onde? No conhaque. O que dá com um sabor todo especial. É, de fato não havia conhaque. Tive que improvisar. Viu? Viu? Portanto, querido, da próxima vez, não tente me enganar. Porque eu tenho brasão, eu tenho poder, sou descendente dos condes de Médici, portanto, alguém com uma nobreza tão grande jamais seria enganada por um cozinheiro de meia tigela. Pode ter brasão. E com certeza tem poder, senhora. Mas a origem nobre não se converteu em elegância, com certeza. Porque uma senhora requintada não viveria dando patadas. Com licença. Raul, vá atrás desse impertinente e encha ele de tabefes. Eu não. É forte, é capaz de levar os tabas. E você o provocou. Eu? É. O estrogonofe está muito bom. Você não entende nada de estrogonofe. É. Realmente é lamentável, né? Eu vou à toalete retocar a maquilhagem porque a boca está lambuzada. Estrogonofe, francamente. Com licença. Cristina, querida, será que você não me acompanharia até o toalete? Claro, querida. Eu preciso mesmo retocar o make-up. Um instantinho só, Rafael. Pode ser. Devo parabenizá-la, Cristina. Conseguiu tirar o Rafael da toca. Posso imaginar o quanto está contente. Por ele ter saído da toca? Claro que sim. Não foi à toa que dei aquele jantar? Quando apresentou a ele a costureirinha, é modista. Tão bonito ver o quanto se preocupa com o Rafael. Eu fui a melhor amiga da Luna, não é? Sou madrinha do filho dele. Eu queria que o Rafael voltasse a ser feliz. Infelizmente, creio que não conseguirei. Oh, não? Ao que tudo indica, ele está caindo nas suas teias. Mão sua aranha para ter teia, Olivia. Pensa que me engana. Há anos está enterrada naquela casa, pronta para dar o bote à primeira oportunidade. Não acredita que tenho sentimentos sinceros? Cristina, te conheço desde menina. O único sentimento sincero que tem na vida é pelo dinheiro do Rafael. Isso está me ofendendo, Olivia. Dediquei minha vida toda a ele, ao filho dele. Porque é da parte pobre da família. Não tem para onde ir. Quis dar o golpe do baú. Escolheu, escolheu. Acabou encalhada. Sem nheira nem beira. Agora, só lhe resta o que? O Rafael, não é? E o dinheiro dele que você sempre ambicionou. Olivia, querida. Se eu não soubesse o quanto é descompensada, eu poderia ficar chateada com você. Mas eu entendo que o seu coração esteja cheio de fel. Com o marido que tem pulando a cerca. O que está dizendo, hein? Deve estar cheia de suspeitas, não é? Também fazer o quê, né? Um homem bonito, bem apessoado, feito o Raul, presa a uma coisinha desagradável, feito você. Coisinha desagradável. Está querendo me tirar do sério. Mas não conseguirá, querida. Eu sou calma, eu sou completamente calma. Fique sabendo, Cristina, eu fui a melhor amiga da Luna. E nunca mais eu tive uma amiga como ela. Portanto, eu farei tudo. Tudo para o Rafael não cair nas suas garras. Ele merece coisa melhor, não é? Pois tente me prejudicar e eu acabo com a sua vida. Está avisada. Tente entrar no meu caminho e virá. Tirou a máscara da boazinha. Parabéns. Pois eu já estou no seu caminho, querida. Sempre suspeitei que fosse uma golpista, hein? Mas agora... Agora eu farei de tudo para impedir que você enfie as suas garras no Rafael. Ah, você não perde por esperar, meu bem.